Primeira coisa que a experiência, o design de experiência do usuário precisa resolver é atingir objetivos de negócio. Vou colocar para ficar mais fácil aqui. Objetivos de negócio. São os objetivos de negócio. Você precisa criar algum produto que dê resultado para a empresa. Afinal, é a empresa que vai pagar o seu salário, é a empresa que vai manter aquela equipe funcionando, é a empresa que quer escalar o produto que você trabalha. Porque se você não ajuda as empresas a atingirem o objetivo, qual é o seu valor para elas? Então, por isso que muita gente, às vezes, trabalha em outras áreas do design e está lá criando logo, está criando telas, está criando só a parte visual, não necessariamente projetando soluções. E as empresas, ou às vezes os chefes, veem essa pessoa só como alguém da perfumaria, só da telinha bonita, só do visual. E quando você consegue ampliar o seu scope de trabalho para uma área mais estratégica, para você realmente conseguir trazer objetivos de negócio, o seu valor vira outro. Porque uma coisa é, cara, quanto custa essa telinha? 50 reais, 500 reais, 5 mil reais? Pô, é o custo de uma telinha. Mas quanto custa você ter 10% a mais de faturamento? Quanto custa os seus resultados melhorarem na empresa? Às vezes vale muito mais do que o seu salário, e aí você acaba sendo muito valorizado, e as empresas vão querer ter você lá junto com ela. Então, a primeira coisa que você não pode esquecer, apesar de você advogar pelo usuário, apesar de você querer que as pessoas tenham boas experiências, não adianta você querer entregar a melhor experiência do mundo se isso não for viável e não atingir os objetivos de negócio. A gente vai para o segundo ponto, que é o objetivo de usuário. O que são os objetivos de usuário aqui? É você ajudar as pessoas a fazer o que elas precisam. No caso do Uber, não é só achar a telinha, nossa, como a telinha do Uber é bonita, adoro usar o Uber porque a telinha é bonita. Não, a pessoa precisa conseguir ir de um lugar a outro, precisa ir com facilidade. Todos aqueles momentos da jornada que a gente falou, a espera do carro, durante a viagem, depois da viagem, tem que ser satisfatórios, tem que ser entregando uma boa experiência, por isso que eles têm várias funcionalidades que ajudam você a fazer uma boa viagem. Olhar um mapinha ali no meio do caminho, saber o preço, pagar sem precisar tirar a carteira do bolso. Tudo isso ajuda o usuário ir de um lugar para o outro com comodidade. Então, esse é o objetivo do usuário. O que o usuário precisa fazer com o seu aplicativo? É um e-commerce? Ele tem que conseguir comprar facilmente o produto que ele tem interesse. É um iFood? Ele precisa pedir a comida, a comida tem que chegar quentinha, ele precisa matar a fome dele no fim das contas. Então, você tem que entregar algum tipo de valor muito importante para o usuário. Quanto mais valor você entrega, mais seu produto é desejado e quanto melhor é a experiência, mais vontade o usuário tem de repetir aquela experiência também. Beleza? Então, objetivos de negócio, objetivos de usuário, são duas coisas extremamente importantes. E a última aqui, olha, aqui também a gente pode colocar viabilidade técnica, viabilidade e recursos. Vamos colocar viabilidade e recursos. Você tem que pensar se aquela solução que você está projetando, ela é realmente viável para você fazer no tempo que a empresa precisa, para fazer com os recursos que a empresa tem, com as pessoas que a empresa tem, os conhecimentos que as pessoas que estão nessa empresa tem. Então, quando você vai projetar, não basta ser a solução perfeita. Eu poderia falar, cara, eu vou fazer uma live, só que nessa live aqui, eu vou mandar uma cartinha para todo mundo que se inscreveu na live com um bonequinho de pelúcia do X Unicorn, né? Pode ser uma ideia super bacana, vai dar uma experiência muito bacana para vocês. Mas aí, será que é viável? Será que eu consigo mandar a tempo? Será que isso encaixa no orçamento? Será que... Enfim, você... Não adianta você só pensar na melhor solução. Ela tem que ser uma solução viável e tem que estar dentro do que a empresa consegue entregar. É um dos erros mais comuns que eu vejo também. Pessoas começarem a viajar, né? Para fazer a experiência perfeita, mas esquecer desse detalhe e acabar tendo muita criatividade e ser uma pessoa muito criativa, mas de pouca cabativa, né? Você vai pensar em várias coisas legais, mas não consegue executar e fazer aquela ideia sair do papel de fato. Beleza? Então, é extremamente importante você pensar nesses três pontos quando você trabalha com design de experiência do usuário. Tá, meus caros?